Uou! Como é bom ser criança, como é bom ser feliz, como é bom as cores, né? E eu vou mostrar tudo isso pra você porque eu tô aqui na Container Baby Kids. Gente, que lugar maravilhoso! Eu sou pai, tenho minha filha Isabel, linda, maravilhosa, e aí eu tô aqui enquanto a gente preparava pra gravar com vontade de comprar tudo. É simplesmente incrível, lindo! Estamos aqui na Container Baby Kids. Olha, gente, é uma franquia de excelente bom gosto, porque é muito colorido, é tudo muito bonito, e traz pra você, papai, mamãe, titio, titia, dindu, dindu, avô, vó, todo mundo, oportunidade de ter aí itens espetaculares. Lais, olha que legal isso aqui, a molecada, ela é convidada a vir aqui se divertir também na hora de escolher. Tá tudo aqui acessível pra conhecer, pra viver uma experiência realmente infantil, mas de adulto, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E o legal é o seguinte, desde o R$29,00, R$30,00, R$40,00, até produtos bem elaborados, você vai encontrar numa franquia, num modelo muito legal, que chegou recente aqui na cidade de Juína. Carol, que loja linda, e fala pra mim um pouco dessa experiência que a Container oferece pra cidade de Juína, a loja é nova na cidade ainda, pra que as famílias venham comprar e também se divertir. É, realmente a proposta da Container, ela é trazer educação e moda junto, né? A gente quer que as crianças se envolvam mesmo no processo de compra, aprendam, que os pais venham até a loja, ensinem, tudo é pensado pra eles, desde as cores até a altura dos móveis. Tem pra bebê, tem pras crianças kids de 4 a 8 anos, pros teens, adolescentes, a gente também trabalha com essa linha, desde o tamanho 10 até o tamanho 18. Convido o filho, a filha ali pra uma experiência realmente, do que a Carol falou, a criança vai ter a oportunidade de começar a participar ali daquela escolha. E aí o pai e a mãe, até com auxílio, toda a parte de treinamento e de trabalho da loja também, propor ali pra criança momentos interessantes, nesse primeiro contato aí, com uma experiência de compra, talvez, é muito legal. E aqui em Juína, estamos localizados, bem no centro da cidade, ao lado do Subway, bem próximo ao Recanto Mineiro, restaurante, você tem aí, chegou no Imperial, no semáforo do São Geraldo, vai pegar à esquerda, sentido Pascoaloto, está aqui a Container, pronta pra te atender, oferecendo tudo isso que a gente acabou de falar, que é simplesmente incrível, e agora eu vou fazer umas comprinhas pra minha filha. Tchau.